O metrô vai começar na Esquina Democrática, ou seja, na Rua da Praia com a Borges de Medeiros, vai descer a Borges de Medeiros até o Largo Grêmio Pérez, vai dobrar à direita passando pelo Largo Grêmio Pérez, vai entrar na Avenida Voluntários da Pátria, seguir toda a Voluntários da Pátria até chegar na Avenida Farrapos. Aí ele segue na mesma direção dos corredores de ônibus da Avenida Farrapos até a Estação Cairu, lá no Largo Cairu. Dobra à direita, vai pela Avenida Cairu até chegar de novo, até chegar, melhor dizendo, na Avenida Assis Brasil. Vai chegar na Avenida Assis Brasil e vai seguir durante toda a Avenida Assis Brasil, indo até até a Fieres, Federação das Indústrias. Logo depois da Fieres, nós teremos um terreno onde faremos uma grande estação, que além de receber passageiros, servirá como estação de manutenção do nosso metrô.